Você vê nesse momento aqui na tela do meu computador, imagem das câmaras de segurança do aplicativo ICSI. Aqui são três câmaras fixas, né? E uma câmera IP Wi-Fi giratória. Eu consigo, inclusive, estar movimentando ela, o controle PTZ, aqui no PC. Câmera esta aqui, ó. Consigo estar movimentando ela. Olá, meus amigos. Um salve, salve, um forte abraço. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantec, que nos fala Fabrício Lopes. Nesse vídeo, vamos estar acessando as câmaras de Wi-Fi do aplicativo ICSI aí no computador. Recentemente, o navegador Internet Explorer deixou de funcionar. Sendo assim, não está sendo mais possível acessar a sua câmera através do site, né? do xmei.net, já que ele funciona apenas pelo Internet Explorer. Através do Edge ou de outro navegador, ele não funciona. Você não consegue acessar a câmera. Então, para isso, vamos estar baixando aqui o programa VMS Lite no computador. Você consegue acessar aí, ó. Até quatro câmaras. Na verdade, mais. Olha aí. É... Vamos ver aqui, ó. Dá para abrir até 64 câmaras aí. Eu não abri todas, porque eu não tenho sete câmaras aqui. Mas as quatro que eu tenho aqui na loja, funcionando aqui perfeitamente. E você vai acompanhar comigo como está instalando e configurando as câmaras aí no programa VMS Lite. Quero pedir a sua colaboração deixando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, você vai estar colaborando, vai estar contribuindo para o crescimento desse canal. Beleza? Então, eu vou aqui desinstalar o programa. Vou fazer do zero para você acompanhar comigo passo a passo. Você seguindo aqui não vai ter erro. Vai dar tudo certo. Pessoal, aqui é bem simples. Vamos abrir o navegador. Vamos abrir aqui o Chrome, né? O Google. Vou clicar nele aqui. É... Você vai digitar aqui em cima, ó. Vai digitar VMS Download. Assim, ó. VMS Download. Essa é a primeira opção aqui, ó. Xmay VMS Download. Vai clicar nele aqui. E vai colocar para fazer o download, tá? Aqui é só seguir o passo a passo. Não tem erro. É muito simples estar instalando. Então, aqui você vem em... Download Grátis Windows, né? Download Grátis para PC. Começou a baixar aqui. Já pode até clicar para guardar. É... Executar. Aqui é só marcar sim. Deixa português brasileiro. Se o seu estiver em outro idioma, você escolhe aqui, ó. Coloca o português brasileiro. Ok. Aqui você clica em avançar. Aqui eu vou... Recusar, né? O avaço aqui. Recusar. E ele está baixando. Vai instalar aqui todos os drivers. Demora um pouquinho. Mas aqui é só aguardar. Pronto. Obrigado por baixar o Xmay VMS. Executar. Aqui você deixa em inglês. Porque tem esses dois idiomas aqui. Eu acho que... Queria que um seja chinês e outro coreano. Ou japonês. Sei lá. Mas enfim, o inglês fica mais fácil da gente traduzir para o português daqui a pouco. Relaxa com o aplicativo. Aliás, o programa é todo traduzido, tá? Aqui você clica em Next. Mais uma vez Next. Ele vai acabar de instalar. Aqui demora um pouquinho mais. Vamos aguardar. Pessoal, enquanto isso. Deixe seu like aí no vídeo, tá? Você vai estar colaborando para o crescimento desse canal. E se tiver alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários. Que eu irei te responder o mais breve possível. Links para você estar adquirindo câmeras, entre outros produtos, também está aqui na descrição do vídeo. Você sendo inscrito no canal, você terá uma resposta mais rápida nos comentários, tá? Quando eu vou responder os comentários, eu filtro ali para quem já é inscrito. Então, eu respondo mais rápido. Pronto. Já baixou, galera. Já instalou tudo. Você percebe aqui embaixo, ó. Já está aqui o VMS Lite. Vou clicar nele. Aqui um ponto importante. Preste atenção nesse detalhe. Se você clicar, já está Admin. E a senha, se o cabo não aparecer aqui, ó. Você vai digitar também Admin. Certo? Igual está em cima. Admin. Desse jeito aqui. Tudo minúsculo. Vamos abrir. Ele está todo em inglês. Primeiro passo, vamos estar colocando aqui em português. Vai ficar mais fácil da gente configurar. Então, vem aqui nessa engrenagem. Nessa aqui, ó. Nessa catraquinha. Clique nela. Aqui você vai descer até ter a opção de linguagem. Olha aqui, ó. Está em inglês. Eu clico nela e agora eu venho em português Brasil. Ok? Português Brasil. Desço aqui, ó. E coloco em Apple. Para aplicar. Para salvar. Ok? Ele vai reiniciar. Já abriu aqui. Já está nome de usuário e tal. Já está em português. Entrar. Já está tudo em português. Agora vamos adicionar o dispositivo. Certo? Você vai clicar aqui, ó. Em adicionar dispositivo. Vamos clicar aqui. Ele já puxa todas as câmaras que estão na minha rede Wi-Fi. No mesmo roteador. Está aqui todas as câmaras. Está identificada aqui por IP. Certo? Todas as informações aqui. Você vai marcar aqui em cima. Para marcar todas. Certo? Marcou todas. Se você tiver só uma, vai aparecer apenas uma aqui. Você marca. E vem em adicionar. Clico em adicionar. Você pode... Aqui está grupo padrão. Você pode nomear, né? Tipo, colocar aqui loja ou algo assim do tipo. Coloca a casa. Enfim. Fica a seu critério. E coloca para salvar. O zip desceu aqui para baixo. Aqui você vai... Colocar a senha da câmera, tá? Aquela senha que você usa no aplicativo XI. Quando você configura a senha. Quando você configura a câmera. Pede para você criar uma senha. Então é ela que você vai colocar aqui. Você vai clicar aqui no lapisinho. Clica aqui no lápis. Aqui você deixa igual, tá? Você não vai mudar nada aqui. Vai deixar tudo igual. E vai colocar a senha. Certo? Aquela mesma senha lá. Então aqui é só colocar ela. Eu coloquei a mesma senha para... Todas as câmeras. Pronto. Coloquei a senha. Dá um ok. Já apareceu aqui conectada. Olha. Conectada. Conectada. Essa aqui já estava conectada sem senha. Creio eu que seja as câmeras que estão ligadas no cabo de rede. Eu tenho duas câmeras que estão conectadas via cabo de rede. Vou editar essa aqui também. Estou mostrando a senha inválida. Prontinho, pessoal. Coloquei tudo aqui. Faltou... Essa aqui deu senha inválida. Essa câmera aqui eu creio que seja do vizinho aqui. Que está conectada na mesma rede Wi-Fi. Então por isso deu senha inválida. Aqui você clica em Home. E agora vem em Ao Vivo. Só clicar aqui. As câmeras estão aqui no campo direito. Aqui você vem com o botão do lado direito do mouse. E clica em Stream Principal. Certo? Vai fazer aqui com todas as câmeras. Com todos os IP que está mostrando aqui. Vai fazer aqui um por um. Você percebe que já mostrou uma câmera aqui. Já abriu. Você clica no quadrado que você quer colocar outro tipo aqui. Vem aqui. A segunda opção. Stream Principal. Ela também vai abrir. Demorou um pouquinho. Cadê? 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 Já apareceu o verdinho aqui. É porque ela vai abrir. Já vou abrir aqui a terceira. Aqui embaixo. Aqui na terceira. Stream Principal. Já abriu aqui. Venho nessa aqui. Aí pessoal. Abriu todas as câmeras. Você percebe a imagem ao vivo. Se eu der um duplo clique aqui. Eu posso inclusive estar abrindo essa imagem aqui. Ampliando. Olha aí. Para voltar é só apertar o botão ESC. Ele já volta. Consegue abrir até 64 câmeras. Selecionei aqui 4 janelas. Uma está demorando um pouquinho a abrir. A internet está um pouco ruim. A internet é um pouco lenta. Às vezes demora um pouco. A conexão está um pouco ruim. Você pode arrastar. Mudar a posição delas. Você clica. E arrasta. Ela vai mudar a posição. Você viu aí onde coloquei a outra câmera. Então o programa é muito simples. Está todo traduzido. Todo em português. É bem mais simples de usar do que o XMEI.net. Acessando através do navegador. Você tinha que baixar um monte de drives ali. E conseguir acessar apenas uma câmera por vez. Então pessoal. É isso aí. Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida. Deixe aqui nos comentários. Irei te responder o mais breve possível. Vale lembrar que. Essa configuração aí. Você vai conseguir acessar todas as câmeras. Estando na mesma rede. Você percebe aí. O meu computador está ligado na mesma rede Wi-Fi. Com o mesmo roteador que as câmeras. Então se eu estiver em outra cidade. Em outra rede. Eu não vou conseguir desse tipo aí. Vou precisar estar fixando o IP. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. O programa é o mesmo. Porém. Isso aí vai ser assunto para outro vídeo. Senão fica muito longo. Eu fico por aqui. Espero ter ajudado. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.